também do setor de inteligência. O aumento é de 21% entre janeiro e julho desse ano, comparado com o mesmo período do ano passado. As apreensões estão avaliadas em mais de 11 milhões de dólares. Um dos motivos desse acréscimo é o aumento do efetivo na Receita Federal esse ano. Nós temos outro fator importantíssimo que é o aspecto do uso da inteligência, o projeto Muralha Inteligente, onde você tem um direcionamento mais efetivo, nos alvos que você vai abordar, o resultado é mais efetivo. Grande parte desses produtos entra ilegalmente no Brasil pelo rio Paraná e lago de Itaipu. Depois são transportados pelas rodovias para várias regiões do país. A última grande apreensão realizada pela Receita Federal foi de um caminhão carregado com um contrabando e descaminho. Ele estava transportando todas essas caixas que nós estamos vendo aqui, que lotaram o barracão. As mercadorias ainda estão sendo contabilizadas, mas já ultrapassaram o valor de 1 milhão de dólares. Entre os produtos estão celulares, óculos, vestuários, cigarros eletrônicos e materiais de tratamento estéticos. As mercadorias vão ficar retidas até que a justiça decida o que será feito com elas. Existem pelo menos umas quatro formas de destinação. Uma parte é leilão e tem mercadorias que são destruídas, dependendo se são fossoficados, são destruídas. Um motorista... Um motorista...